Os meus cursos funcionam da seguinte maneira, você recebe um acesso a um drive, você tem as aulas gravadas para assistir quando quiser, você tem o arquivo de slides usado nas aulas e você tem mais uma imensidão de materiais. A única coisa que você não pode compartilhar é o link do drive, as aulas gravadas e o arquivo de slides. Todo o resto você pode compartilhar. Então, você vai ter muito material para usar, inclusive, nas suas comunidades, para você trabalhar nos seus grupos de estudo, nas suas aulas. Você só não pode usar as aulas gravadas e o slide que eu uso e compartilhar o link do drive. O resto você pode compartilhar à vontade, você pode fazer download de tudo e compartilhar à vontade. Então, é muito material que vai te dar também instrumentos para a sua pesquisa. E eu digo para vocês, quem quer fazer trabalho de conclusão de curso, na área de filosofia, teologia, história, arte, literatura. Gente, seu TCC, a bibliografia do seu TCC está completa nesses cursos. Porque você recebe uma biblioteca digital em cada um dos cursos. Então, você vai ter muito material de apoio. Quem já adquiriu os cursos sabe disso. E é importantíssimo que você tenha essa compreensão de que eu não vou oferecer e cobrar por nada que eu não compreenda que tenha realmente um valor. Então, você vai ter muito material de apoio. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto